Oi pessoal, vamos falar hoje em relação a uma pergunta que eu recebi do meu marido há alguns dias que ele me perguntou, por que eu treino? Por que eu, Georgia, treino hoje? O que eu busco? Qual a minha motivação? Primeira coisa foi fins estéticos, até dele mesmo, você quer se sentir bem esteticamente obviamente que isso nos move, a gente não pode também ser mesquinho em dizer que nós não fazemos as coisas porque a gente quer se ver e se gostar e faz parte disso, isso é importante mas quando eu pensei nesta questão em relação a fins estéticos, eu senti que o meu coração não ficou quentinho eu não senti que era este o propósito real e aí eu comecei a pensar, rapidamente me veio na capacidade que a gente tem em moldar o físico isso é uma coisa muito expressiva, você conseguir ter essa capacidade de desenhar, de ganhar massa muscular isso é algo de construção, isso é algo de repetição, de disciplina então na capacidade que a gente tem de fazer isso e ainda mais de forma natural sem ter nenhum medicamento, nada associado a isso, só alimentação e treino então eu acho isso algo grandioso no momento que a gente consegue entender que a gente tem essa capacidade não só de moldar o físico, de emagrecer para quem está em obesidade que é algo também estrondoso, porque você precisa de uma disciplina de persistência assim como você seguir um planejamento alimentar no momento em que você consegue entender deste potencial que você tem tanto de buscar um físico diferente moldar o seu físico, construir um físico que até então você não tinha porque eu quando comecei a treinar eu comecei porque eu sempre fui muito pequena eu sou baixinha, tenho 56 e sempre pesei meus 40 e poucos quilos quando eu entrei na academia a primeira vez que eu fui, eu acho que eu tinha uns 15 anos daí eu tinha, sei lá, uns 42, 43 quilos era um risco, né? ah, eu não sou muito além disso hoje ainda mas foi o meu primeiro passo eu quero mudar, né? eu nunca vou ser grande mas eu quero pelo menos me sentir um pouco mais talvez empoderada nesse sentido certo? e aí, obviamente, hoje ainda estou nos meus 40 e poucos quilos mas mais, né? mas com outro formato corporal e entendendo do potencial da capacidade que a gente tem então, hoje eu acho que o que me move é eu saber da capacidade, do potencial que eu consigo ter em relação à construção de uma musculatura e, obviamente, de manter a alimentação alinhada por tanto tempo que é o que a gente tanto fala de rotina constância, disciplina porque através desses dois a gente consegue entender desse potencial e esse potencial ele pode se expandir a diversas áreas da nossa vida na verdade a gente que às vezes acaba dando foco em coisas erradas ou coisas diferentes a cada momento e isso é natural a gente não vai focar em tudo ao mesmo tempo você vai fazer isso em grupos, né? você vai focar agora na questão da saúde daqui a pouco você vai pegar todo esse potencial que você viu da tua capacidade que até então você achou que não tinha capacidade extraordinária de fazer o além e aí você percebe que você tem você consegue expandir para outras áreas da tua vida então, eu acho que a pergunta tão simples fez uma reflexão tão grande e aí, obviamente, diante de tudo isso vem junto eu carrego junto o incentivo às outras pessoas em mostrar da capacidade que elas têm cada pessoa, ela é única mas todas têm um potencial gigante para as coisas então, é só descobrir de que forma trabalhar isso de que forma associar isso tanto a saúde quanto o restante da vida profissional, social enfim, N situações que você tem e incentivar, obviamente, a se ter mais saúde porque no momento que você pratica exercício físico come alimentos de verdade comida, né? que não seja de pacotinhos comida que, como eu ouvi esses dias que a tua avó identificaria como comida tem itens que ela não identificaria como comida, né? então, comer desses alimentos certamente você vai conseguir grandes resultados e eu me sinto hoje lisonjada em poder não só construir isso para mim mas, obviamente, incentivar a mais pessoas a buscarem e entenderem sobre esse grande potencial que nós temos nós temos